Boa tarde a todos, hoje dia 3, segunda-feira de maio. Tivemos agora deliberando com o prefeito de Marabá, Tchau Miranda, sobre a questão das arenas de futebol de Marabá. Foi me enviado um ofício mais cedo de todas as arenas de Marabá, grande parte delas pedindo a questão da flexibilização do uso das arenas. Viemos aqui informado a uma notícia positiva de que o prefeito sensibilizou e vai liberar, conforme as questões higiênicas, 30% das arenas, a capacidade das arenas, assim como também se predispôs a liberar as escolinhas de futebol e outras modalidades. Era um pedido muito grande da sociedade que liberasse também a questão das escolas de natação, de vôlei, enfim, vamos tentar normalizar um pouco mais a situação, mas com toda a cautela e toda a organização que pretendemos ter, que deveremos ter para combater o Covid. Um forte abraço e uma boa tarde a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí